Bom dia, pessoal! Então, gente, eu vim aqui mostrar para vocês a florzinha aberta lá na bolsa amarela. Gente, hoje a florzinha já amanheceu aberta lá na bolsa. Gente, ela está linda! Vim mostrar para todos vocês meus inscritos, para todos que estiverem vendo esse vídeo, e principalmente para o canal Amo a Natureza, porque ela colocou lá no comentário que queria ver a florzinha aberta. Então, canal Amo a Natureza, a florzinha já está aberta. Hoje o dia amanheceu, eu fiquei muito feliz. Quando eu cheguei lá, a florzinha já estava aberta. Olha que linda! Vamos lá, então, pessoal? Vamos lá ver a florzinha lá na bolsa? Vocês vão amar, gente! Que linda, gente! Que bonita! Como está linda a minha florzinha aqui na bolsa amarela, vou mostrar para vocês. Olha, gente, que linda! Olha que maravilha! Que florzinha linda, gente! Que perfeição, olha! Olha, canal Amo a Natureza, que linda, olha! Gente, muito linda, né? A natureza. A perfeição do nosso Deus, né? Nas plantas. Em tudo, né? Na nossa vida, né? Muito linda! E tem, gente, mais outro botãozinho aqui, né? Aqui está saindo outro botão, né? Aqui do lado, aqui, ó. Tem outro botãozinho aqui. Aqui dentro, aqui dentro, aqui no caulinho aqui, ó. Tem outro botãozinho. Essa perfeição do nosso Deus, né? Deixa eu tirar aqui, gente, os plantinhos, para vocês verem melhor a bolsa. Olha que linda, gente, minhas plantinhas. Olha, gente, tá vendo? A bolsa havia arrancado ali, né? Ali perto do fecho, o negocinho de puxar ali, né? E ela também arrebentou uma alça, então aproveitei, né? Plantando essa planta nela. Olha que lindo! Só não sei o nome dessa flor, pessoal. Se alguém aí souber, pode estar colocando aí no comentário, tá bom? Olha, gente, que linda! Viu o canal Ama Nutreza? Olha pra você ver, que linda! Abriu hoje. Né? Eu fiz o vídeo ontem, mostrando para vocês, e hoje ela já amanheceu aberta. Que linda, né? Perfeição linda, né? De Deus, né? Nas plantas, em tudo. Nosso Deus é maravilhoso. Então, pessoal, o vídeo é esse, tá? Eu vim mostrar para vocês, né? A florzinha aberta. Tá bom, meus inscritos? Tá bom, meus amores? Então, o canal Ama Natureza. Mostrei a florzinha. Tá bom, gente? Tá bom, o canal Ama Nutreza? Então, pessoal, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta sobre mim, sobre minhas plantas, botem no comentário, tá bom? Que eu irei responder. Tá bom, pessoal? Então, tchau para vocês. E até o próximo vídeo. Beijos. Gente, eu agradeço a todos vocês, né? Que me seguem aí, que são inscritos no meu canal. Que Jesus possa abençoar todos vocês grandemente, tá bom, gente? Se não fossem vocês, o que seria aí do meu canal, né? Estou muito feliz, tá? Pelos inscritos, pela amizade, né? Pelas amizades que eu tenho no meu canal. Pelos lindos comentários, né? Que todos vocês colocam. E que me deixam muito feliz. Tá bom, pessoal? A cada vídeo meu postado, e a cada comentário carinhoso, né? Que eu recebo de vocês. Vocês me deixam muito feliz, tá? Com carinho, né? E o amor e dedicação de vocês aí nos comentários. Estou muito feliz, tá bom? Que Jesus possa abençoar vocês. Todos vocês meus inscritos grandemente, tá bom? Em toda a área da vida de vocês, tá? Beijos para vocês. Forte abraço, tá bom? E fiquem todos com Deus. Tchau para vocês. E até o próximo vídeo. E quem ainda que não é inscrito, né? Se caso gostar do meu canal, se inscreva, que eu também irei ficar muito feliz. Tchau para vocês. Beijos.